Nós vamos falar aqui sobre a NR17, vou chegar mais, a NR17, a gente vai falar de ergonomia, o que é ergonomia? O maior problema hoje de doenças ocupacionais é a tal chamada ergonomia, porque que é um dos maiores problemas hoje ocupacionais? Porque a ergonomia, ela interfere na coluna do indivíduo, ou seja, o indivíduo se ele não tiver uma postura ereta, a gente chama de ereta, porque se você não tiver uma postura até no andar, você com certeza futuramente vai ter um problema sério de coluna. Já é normal hoje qualquer cidadão reclamar por algum tipo de doença ocupacional direcionado à coluna. Então essa doença implica nessas dores que você normalmente ou sente aqui, né, ou você sente ela normalmente aqui na casa segura. O que? Postura. A postura, quando você tem uma postura que ela é, que não é normal, né, de uma atividade. Vou dar um exemplo. Se você vai carregar um peso, você tem que saber como carregar esse peso, você tem que saber se forçar para carregar esse peso e nós pegamos muito com coisas pesadas, né. Então o peso, ele tem que ser direcionado a uma situação assim, né. Se você vai carregar alguma coisa, você nunca vai carregar qualquer coisa, que seja ela, seja 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, você nunca vai posicionar dessa forma, até mesmo isso porque você está jogando todo o peso em cima da sua coluna e da sua terra. Quando você fazer dentro da ergonomia, quando você pensa na sua segurança, você tem que simplesmente, vai carregar o peso, se precisa de dois, chama outro, mas faça da forma correta. A ergonomia é para isso, é para evitar que você tenha dores lombares e que você tenha uma futura doença ocupacional para a vida toda, né. Então você vai posicionar para pegar qualquer coisa e você abaixa. E essa, essa é a forma mais correta de você carregar qualquer coisa, porque você está lançando peso sobre todo o corpo, não está lançando a sua coluna sobre algum objeto que você quer carregar.